fala aí galera do canal pessoal eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho aqui é como é que se entrar e matar a malha e essa daqui ó é uma malha de pegar branquinha vai vendo essa é uma malha bem boa mesmo pra vocês verem essa aqui galera é a malha 35 com 0,25 ela é bem bastante boa robusta mesmo e essa é minha tabuquinha essa é uma peça de aproximadamente 18 centímetros é a parte de cima aqui ó eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aí vai vendo aí mete 5 malha 1 2 3 4 5 malha é 18 centímetros aí o que pega faz daqui aí você faz aqui aí faz aqui ó esse é o nó esse aqui é um tipo de nó esse aqui é um tipo de nó olha só isso aqui é o nó você pega e dá isso aqui pronto acolhou esse aqui tá coxado aí você pega mete de novo aqui ó você mede de novo aqui ó aí faz isso aqui de novo faz isso daqui ó o bem chibata pra vocês verem aí eu tá armada ela ia pra ela ficar assim bem armadinha que quando o peixe entrar que o peixe entrar ele ficar bambiando aqui e tá malhado olha aí ó essa parte aqui é a parte do chumbo galera ó essa é a parte do chumbo sempre a parte do chumbo tem que ficar maior ela tem que ficar maior que é pra quando ela cair dentro da água e ela se armar no fundo essa é a parte do chumbo e essa parte aqui dezoito centímetros e olha aí e como ela fica essa de cima ela tem que ser menor e aí a parte do chumbo tem que ser maior vou dar mais uma pra você vir aqui acabando daqui galera eu vou apoiar ela pra você vir ali no lago aí fora na prática pra você ver a peixada que eu vou pegar com ela mas você vai ver 5 malha mais a 35 você mente 5 malha com 18 centímetros e aí se você não quiser porque a gente também vem por aqui ó a gente mede por aqui também aqui há muito pescador que mede assim dessa fórmula na coisa eu prefiro assim vai do gosto de qualquer pessoa aí não pega aí já ó fica bem boa não tem como você não pegar peixe com ela essa minha tabuquinha como eu expliquei a gente tem muito pescador que faz de vários gostos ele bota aqui mede aqui assim também aí vai entrando aqui na agulha tira essa metragem com essa aqui pela agulha e aí entra bem também galera é isso aí depois mais acabando daqui eu vou botar ela dentro da água e vocês vão vão ver a peixada que vou pegar nela então esse aqui é o meu gato gato galera é isso aí galera hoje ela fala aí galera do canal ó só acabei de entrar na mulher ela vai ser testada agora na água aí tá galera vou botar para vocês virem aí vai vendo assim que a gente põe uma outra malha aí, estou zerado está indo para a água agora esse vai ser vai ser o teste dela vou botar uma boia aqui aí, ó vou botar uma boia aqui ó amarrado vai vendo aí, galera vou botar outra bem aqui então da boia que é para ela se armar para vocês verem ok vou botar outra ó ó ó ó ó ó Se inscreva no canal. E aí, galera. E aí 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 Só uma demonstração para vocês aqui verem. Acabou de vir para a água. Um piau. Não é para vocês verem? Um piauzinho. Um piau. Vocês viram que eu acabei de botar ela aí. Um piau. E foi poucos segundos que vocês viram aí. Poucos segundos. Um piau. Um piau. Olha aí galera. Outro piau. Para vocês verem. Outro piau. Doce piau. Olha só. Olha só. Né. Para vocês verem. Vou comer os dois fritinhos. Olha aí como está. Galera. É isso aí. Se inscreve no canal. Dá o seu like. E deixe seus comentários aí. Um piau. Um piau. Um piau. Um piau. Um piau. Um piau. Eu entralhei ela lá. E mostrei para vocês aqui na prática. Galera. É isso aí. Levo o crédito todo para Deus. Porque ele é o dono dessa riqueza. Quero agradecer a todos os inscritos. Se inscreveram aí no canal. Que é o de Manacapuru. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Mas eu ainda vou fritar para vocês ali. Mostrar para vocês. Aí ela. Para você ver. É isso aí galera. É Manacapuru. É o Amazonas. É o Brasil. É rico demais.